Eu tinha mais ou menos 14 anos, quando eu comecei a trabalhar como modelo. Eram alguns trabalhos pequenos, assim, de interior, na minha cidade. E até que eu recebi um convite pela rede social. No dia seguinte a gente foi encontrar com esses dois homens, eu e minha família. Eles pareceram super solícitos, sérios, simpáticos. Eles queriam me contratar para uma campanha de perfume na Ásia. E eu lembro que eu nem consegui dormir aquela noite, pensando que eu estava prestes a realizar meu sonho. Assim que eu cheguei no sudeste da Ásia, eles me levaram para um shopping, comprar roupas, sapatos, maquiagem, cortaram meu cabelo. Eu realmente me senti muito especial. Logo depois eu cheguei na casa, onde eu ia morar. A casa era suja. Eu lembro que eu estranhei as grades nas janelas. E só tinha um banheiro, para as oito meninas que dormiam nos colchões que estavam no chão. Eu lembro que essa noite fez frio, muito frio, e não tinha cobertor para todo mundo. Eu lembro que eu chorei. Chorei muito. Ainda sem entender muito o porquê. No dia seguinte, eles falaram que a campanha tinha sido cancelada. Chamaram para uma reunião, apresentaram um caderno cheio de números, onde eles diziam que eram minhas dívidas. Tudo que eles gastaram comigo, me tirando do interior até chegar na Ásia. E falaram com um tom de voz super tranquilo, sem nenhum constrangimento, que eu teria que começar a fazer programa para pagar a minha dívida. Eu, obviamente, fiquei indignada, comecei a gritar. Eles pegaram meu passaporte, meu celular. E foi a primeira vez que eu levei um soco. Eu lembro da falta de ar. E foi a primeira vez que eles me agrediram. A primeira de muitas. Durante dois anos, eles me drogavam. Eles me obrigavam a fazer uma média de dez programas por dia, sete vezes por semana. Uma madrugada, um cliente foi agressivo comigo e naquele dia eu não consegui não revidar. Eu não lembro de muita coisa, ele me espancou até eu apagar. Quando eu acordei, minha perna sangrava muito. Ele marcou as iniciais dele com uma faca na minha perna. E o corte foi muito profundo, então não parava de sangrar. Eu comecei a ficar doente. Eu pedi ajuda, mas ao invés deles me ajudarem e me levarem para o hospital, eles me trancaram num quarto. A minha respiração foi ficando cada vez mais difícil, mais pesada, mais espaçada. Até que ela parou. Eu fiquei 36 horas trancada naquele quarto, até que uma operação da polícia me encontrou morta. Quando a minha família foi reconhecer o meu corpo, já no Brasil, eles notaram que faltavam alguns órgãos. Até aí, o meu corpo foi rentável para o tráfico de pessoas. Essa poderia ter sido a minha história. Eu ainda era adolescente quando fui trabalhar na Ásia. Sem informação de que tipo de trabalho, agência, onde eu ficaria. Eu tive sorte. Eu fui uma exceção. O tráfico de pessoas não é ficção. O tráfico de pessoas é real. O tráfico de pessoas não é ficção. Segundo me afl cyber etro nãoamatou-se para a minha família. Segundo me aflame. Eu, em criança, nunca Fire. Eu, em criança, nunca Fire comeûesse. Obrigado.